Garotos Bondi Shot Garota essa o swing é diferente Não fica aí parado, vem a dançar com a gente Tá cheio de gatinha noira pra dançar porró Me ligado desse shot você não vai ficar só Se liga na pegada eu vou mostrar pra você Garotos Bondi Shot, bota pra moer Eu tô com o single night, passando porró Tocando a gatinha pra eu arrojar o nó Se você gosta de porró chega pra cá Garotos Bondi Shot toca pra você dançar Rebola, rebola, pode chegar Garotos Bondi Shot toca pra você se balançar Rebola, rebola, sente o batidão Garotos Bondi Shot tocando no paredão Rebola, rebola, pode chegar Garotos Bondi Shot toca pra você dançar Rebola, rebola, menos o ringão Garotos Bondi Shot tocando no paredão E é Garotos Bondi Shot DJ Henrique, a potência de Bertolini Piauí E olha mais aí, botando pra moer Garotos Bondi Shot tocando pra você E a pegada é só o swing é diferente Fica aí parado, ganha dançar com a gente Tá cheio de gatinha noida pra dançar porró No gingado desse shot hoje eu não vou ficar só Se liga na pegada eu vou mostrar pra você Garotos Bondi Shot, bota pra moer Tocando o shimonoite, sendo porró Chatecando é gatinho pra eu arrojar o nó Se você gosta de porró chega pra cá Garotos Bondi Shot toca pra você dançar Rebola, rebola, pode chegar Bondi Shot toca pra você se balançar Rebola, rebola, sente o batidão Garotos Bondi Shot tocando no paredão Rebola, rebola, pode chegar Garotos Bondi Shot toca pra você dançar Rebola, rebola, tem o swingão Garotos Bondi Shot tocando no paredão O rei das exclusividades Se você gosta de conhecê-lo A nossa jogada Deixa comigo É na pegada do leural Ei, bora pra balada, bora É Bondi Shot, Bondi Shot Garotos Bondi Shot Vem dançar com o DJ Henrique Ou você dança Ou os graves te balançar DJ Henrique A potência de Bertolini é Piauí O rock está na sacanagem, né? Eu gosto de barra e mulher Eu já nasci assim Sou playboy, sou vinteiro Mamã quem cuida de mim Papai me aprovou Vovô me ensinou E onde tem barra e mulher Chama que eu vou Whisky Red Bull Um combo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começam a dançar Eu abro o tampão do carro E bota os grave pra atorar Sou cachaceira Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceira Sou na rua e na boate A mulherada só me chama de muleque Buscar Sou cachaceira Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceira Sou na rua e na boate A mulherada só me chama de muleque Buscar Eu gosto de farro e mulher, eu já nasci assim Sou playboy, sou bilheteiro, mamãe quem cuida de mim Papai me aprovou, vovô me ensinou e onde tem farro e mulher Chama que eu vou, whisky e Red Bull, um combo de tequila quando eu chego na balada A mulherada pira, sobe em cima da mesa e começam a dançar Eu abro o tampão do carro e bota os grave pra adorar Sou cachaceiro, sou na rua e na boate, se tem festa eu vou Se sou o rei da night, sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque em descate, sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu vou, se sou o rei da night, sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque em descate, sou cachaceiro, sou na rua e na boate Se tem festa eu sou o rei da night, sou cachaceiro, sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque em descate DJ Henrique, o top DJ do Piauí Garotos, bom de shot, na pegada dos moleques E esse é apaixonado, senhor, ao vivo Amor, sinto tanto a falta daquele teu jeitinho, que me faz tão feliz E você me deixou, foi embora e nem pensou nos meus sentimentos Ah, não sei o que faz, sem ter você nos meus braços E eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito, eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer E que eu te amo demais E falar pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sempre você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Tudo novamente Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Amor, sinto tanta falta Daquele teu jeitinho E me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e nem pensou Nos meus sentimentos Ah, não sei o que faz Sem ter você nos meus braços E eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito, eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais E falar pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo, volta pra mim Vamos construir Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Vem dançar com o DJ Henrique Ou você dança Ou os grátis te balança DJ Henrique O top DJ do Piauí O profissionalismo e a criatividade Aqui estão sempre em primeiro lugar Garotos Pondichote Na Percada dos Moleques E é final de semana Com as gatas Vamos sair É isso aí meu brother Vamos beber E a gente cai no forrozão E hoje é o Henrique E uma brincada de som É fins de semana E vou cair no porrozão Mexer a cara de mel Erra e pegar gata de montão E aí na bagaceira Vou curtir e fazer zueira E sem forró Beberi cachaça a noite inteira É firm de semana Eu vou cair no forrozão Mexer a cara de mel E pegar gata de montão E aí na bagaceira Eu vou curtir fazendo zueira E só forró Beberi cachaça a noite inteira Eva chegando Eu vou curtir o Paredão Garotos bondi short, bota pra tremer o chão Pega uma gatinha e chama pra dançar forró Grudadinho coladinho, levo ela no gogó Eu vou chegando, vou curtindo o paredão Garotos bondi short, bota pra tremer o chão Pega uma gatinha e chama pra dançar forró Grudadinho coladinho, levo ela no gogó Eu vou com o chin, vou dançar Só que contagia o bondi short e toca Eu vou com o chin, vou beber Será agarradinho até o dia amanhecer Eu vou curtir, eu vou dançar Só que contagia o bondi short e toca Eu vou curtir, eu vou beber Será agarradinho até o dia amanhecer É Garotos bondi short É fim de semana, vou cair no forrózão Cheia cara de mer e pega gata de montão Caí na bagaceira, vou curtir fazer zoeira Desaforró, beber cachaça a noite inteira É fim de semana, vou cair no forrózão Cheia cara de mer e pega gata de montão Caí na bagaceira, vou curtir fazer zoeira Desaforró, beber cachaça a noite inteira Eu vou chegando, eu vou curtir no paredão Garotos bondi short, bota pra tremer o chão Eu pego uma gatinha e chamo pra dançar forró Grudadinho coladinho, levo ela no gogó Eu vou chegando, eu vou curtir no paredão Garotos bondi short, bota pra tremer o chão Eu pego uma gatinha e chamo pra dançar forró Grudadinho coladinho, levo ela no gogó Eu vou curtir, eu vou dançar Só que contagia o bondi short e toca Eu vou curtir, eu vou beber Será agarradinho até o dia amanhecer Eu vou curtir, eu vou dançar Um som que contagia o bondi short e toca Eu vou curtir, eu vou beber Desar agarradinho até o dia amanhecer DJ Henrique, o top DJ do Piauí Tá no bem? DJ Henrique, a potência de Bestolinha Piauí Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Oi, salva, amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Garotos bondi short Uma pegada dos moleques Ei, garotos bondi short Eu venho, bora, bora Você me liga e não fala nada Você que é você pela respiração Dois apaixonados pela madrugada Pelas suas batidas do teu coração Tia, eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Tia, maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério, vou falar Só mais sua vez Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Oi, salva, amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui E agora pra cantar comigo Meu amigo TJ Deixa comigo, Luquinhas Garotos bondi short Popa boys Misturado Simão Por que você me liga e não fala nada Sei que é você pela respiração Dois apaixonados pela madrugada Ouço as batidas do seu coração Cadinha, eu não sei aonde você mora Conte onde é que eu vou buscar agora Fui maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Estou falando agora, eu vou falar Só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui O rei das exclusividades Garotos Pondichote Garotos Pondichote Na pegada dos moleques Se liga na pegada dos garotos Bora, bora E hoje eu tô de boa Eu vou sair, vou namorar Toda essa forró até o dia clarear Eu não tô nem aí Falo o que quiser Tô na bagaceira E o carro cheio de mulher E hoje eu tô de boa Vou sair, vou namorar Vou dançar forró até o dia clarear Eu não tô nem aí Falo o que quiser Eu tô na bagaceira E o carro cheio de mulher Convido a galera Pra dançar forró Mas que a pisada é boa E você não vai ficar só Carro equipado E um paredão de som O Pondichote toca É assim que fica bom Convido a galera Pra dançar forró E a pisada é boa E você não vai ficar só Carro equipado E um paredão de som O Pondichote toca É assim que fica bom Quebra, requebra, rebola Vai quebrando até o chão Rebola, remexe Desce o swingado É muito bom Quebra, requebra, rebola Vai quebrando até em cima O Pondichote toca E a galera se arrecina Quebra, requebra, rebola Vai quebrando até o chão Rebola, remexe Desce o swingado É muito bom E quebra, requebra, rebola Vai quebrando até em cima O Pondichote toca E a galera se arrecina Puxa, puxa E garotos, Pondichote E a pisada É essa Arrocha o nó Hoje eu tô de boa Eu vou sair, vou namorar Eu danço a forró até o dia clarear Eu não tô nem aí Falo o que quiser Eu tô na bagaceira O carro cheio de mulher Hoje eu tô de boa Eu vou sair, vou namorar Eu danço a forró até o dia clarear Eu não tô nem aí Falo o que quiser Eu tô na bagaceira O carro cheio de mulher Convido a galera Pra dançar forró Aqui a pisada é boa E você não vai ficar só O carro equipado E o paredão de som O Pondichote toca É assim que fica bom Convido a galera Pra dançar forró Aqui a pisada é boa E você não vai ficar só O carro equipado E o paredão de som O Pondichote toca É assim que fica bom Quebra e quebra, rebola Vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança O suingado é muito bom Quebra e quebra, rebola Vai quebrando até em cima O Pondichote toca E a galera se alucina Quebra e quebra, rebola Vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança O suingado é muito bom Quebra e quebra, rebola Vai quebrando até em cima O Pondichote toca E a galera se alucina Esse é o DJ da galera Aquele que faz a mulherada rebolar DJ Henrique Aceita meu amor O rei das exclusividades Garotos Bom Chote Na pegada dos moleques Linda, ainda me lembro de você Nossas noites de prazer Eu não consigo esquecer Mas não consigo disfarçar Tá escrito no olhar Eu ainda te amo Eu não consigo mais dormir Toda noite eu fico aqui Só pensando em você Baby, sei que você ainda me ama Por isso meu coração chama Quando eu vejo você Porque você não entende E a gente ainda se ama Vem completar nossa cama E eu estou te esperando Um amor tão grande assim Não esquece jamais Porque você não entende Que a gente ainda se ama Vem completar nossa cama E eu estou te esperando Um amor tão grande assim Não esquece jamais Sucesso apaixonado Sucesso apaixonado, cima! DJ Henrique O top DJ do Piauí Vem dançar com o DJ Henrique Vem dançar com o DJ Henrique Ainda me lembro de você Nossas noites de prazer Eu não consigo esquecer Mas não consigo disfarçar Tá escrito no olhar E eu ainda te amo Eu não consigo mais dormir Toda noite eu fico aqui Só pensando em você Baby, sei que você ainda me ama Por isso meu coração chama Quando eu vejo você Por que você não entende? Que a gente ainda se ama Vem completar nossa cama E eu estou te esperando Um amor tão grande assim Não esquece jamais Por que você não entende? Que a gente ainda se ama Vem completar nossa cama E eu estou te esperando Um amor tão grande assim Não esquece jamais Garotos Pondichote Garotos Pondichote Na pegada dos moleques Bora, bora Isso é Garotos Pondichote E hoje tem balada Vou me dar bem No meio da mulherada Não tem pra ninguém Hoje tem balada Vou me dar bem No meio da mulherada Não tem pra ninguém Eu fico a noite inteira Só curtindo e parreando A locação desce mais uma Que as gatinhas tão chegando Cheio de piriguete Também tem padrecinha Mora em Narro e vai loirinha E a gente pega Pegar, mas não se apega É só na construção Vamos beijar na boca Curtir o pancadão Olha, pegar, mas não se apega É só na construção Vamos beijar na boca Curtir o pancadão Alô DJ Bate no CD pra tocar E aperte o play E deixa o pancadão rolar Alô DJ Abre o volume do PA Que a galera tá chegando Doidinha pra balançar Alô DJ Bate no CD pra tocar E aperte o play E deixa o pancadão rolar Alô DJ Abre o volume do PA Que a galera tá chegando Doidinha pra balançar Um abraço pro meu amigo DJ Ander Estúdio Imagem Interativa Bota pra tocar DJ DJ Henrique O toque DJ do Fiaui Comida bem No meio da mulherada Não tem pra ninguém Hoje tem balada Vomida bem No meio da mulherada Não tem pra ninguém Eu fico a noite inteira Só curtindo e farreando A alogação Descem mais uma Que as gatinhas tão chegando Cheio de piriguete Também tem padre Que sim morem na rua No meio da mulherada A gente pega Pega Mas não se apega É só na curção Vamos beijar na boca Curtir o pancadão Olha a pega Mas não se apega É só na curção Vamos beijar na boca Curtir o pancadão Alô DJ Bote meu CD pra tocar E aperte o play E deixa o pancadão Rolar Alô DJ Abra o volume do P Aqui a galera Tá chegando Doidinha pra balançar Alô DJ Bote meu CD Pra tocar E aperte o play E deixa o pancadão Rolar Alô DJ Abra o volume do P Aqui a galera Tá chegando Doidinha pra balançar Cibarão DJ Bota pra tocar Não é? O desertinho Tá chegando E o Ângelo Henrique E uma pancada E som Tá meu bem Tá meu bem Tá meu bem Garotos Bom de shot Na pegada Dos moleques É DJ Henrique A potência De Bertolinha Piauí É É É É Eu não sei O que faço Pra te ter Meu bem Diga que me ama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar E assim vai ver Vai sentir que eu amo Vou ser meu bem Vou ser meu bem Vou ser minha metade Pois te amo de verdade Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor É É É É Amor Amor É É É É É É Eu não sei O que faço pra te ter, meu bem Diga que me ama, então venha pra minha cama Vem me amar, vem me amar E assim vai ver Vai sentir que eu amo você, meu bem Você é minha metade, hoje te amo de verdade Ó meu amor, ó meu amor E não diga, vem pra minha vida Eu sinto muito amor, mas não vou deixar Você partir assim tão só E não diga, vem pra minha vida Eu te amo amor Amor DJ Henrique, a potência de Bertolinha Piauí O profissionalismo e a criatividade Aqui estão sempre em primeiro lugar Tengo fogo Que sufoco Vivi muito Fiquei louco Tengo fogo Que sufoco Vivi muito Fiquei louco Garotos Bom de shot Na pegada dos moleques Garotos Bom de shot DJ Ângelo Henrique E uma brincada de som Eu vou lhe contar a minha história Por que que estou sofrendo assim A mulher que amo me deu fora Ela que travou o chifre em mim Você pensa que tá livre Diz o meu irmão Tem uma receita pra lidar Não sei se foi bom Mas sei que foi a solução Bebi até cair e levantar Pegou fogo Pegou fogo Que sufoco Bebi muito Fiquei louco Pegou fogo Que sufoco Bebi muito Fiquei louco Amém dois cunhaques Uma cerveja Um cortesano Quatro pau De satin Pra sardim Três abacaxi E uma bleota Com limão Mas o que travou Foi o cravin E tome a cabeça Que não para de pesar Quando eu me lembro Da danada Não sei se foi bom Mas sei que foi a solução Bebi até cair e levantar Pegou fogo Que sufoco Bebi muito Fiquei louco Fiquei louco Pegou fogo Que sufoco Bebi muito Fiquei louco Pegou fogo Que sufoco Bebi muito Fiquei louco Pegou fogo Que sufoco Que sufoco Bebi muito Fiquei louco O rei das exclusividades Fiquei louco Fiquei louco Fiquei louco E uma pancada de som Tá meu bem O profissionalismo E a criatividade Aqui estão sempre em primeiro lugar Fiquei louco Fiquei louco Fiquei louco Fiquei louco Sigo! Toma, toma, rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta É isso aí meu amigo, volta a parte, aquele abraço, vai! Essa novinha quando chega ela é a sensação Vem jogando com jeito, empinando o rabetão E vai mercadoria, mostra talento Delícia, gostosinha, menina no movimento E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta Alô, Tânia, bom fim, meu irmão, quero abraço, tamo junto! Eita novinha, cabulosa, me chamou pra um desafio Ela quer bater de frente e não tem medo do perigo E vai mercadoria, mostra sua potência Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta Eita novinha, cabulosa, me chamou pra um desafio Eita novinha, cabulosa, me ele petrolá Eita novinha, a passo a finger Ele se GO